É bonita a gente vê, as belezas do sertão É bonita a gente vê, as belezas do sertão É bonita a gente vê, as águas no liberão Levando as facinhas das pedras, tirando as pernas do chão Cortando as talhas de terra, fazendo rastros no chão É bonita a gente vê, lá no sertão brasileiro As beijas, flores, beijão, as folhas de cajueiro E as águas em baçã comendo, se metem de marmelé É bonita a gente vê, as belezas do sertão É bonita a gente vê, as belezas do sertão É bonita a gente vê, a passarada cantando Na copa do arvoreiro, parecem de anuncião Que vai surgir outro dia, que Deus está nos mandando É bonita a gente vê, a vaqueira aminturada Uma noite de novena, um dia de cavalhada Um desafio de poeta, dois cabras vão natural É bonita a gente vê, as belezas do sertão É bonita a gente vê, as belezas do sertão É bonita a gente ver as belezas no sertão